Olá produtor, durante a Femagre 2015 você vai poder conhecer os agroacessórios desenvolvidos em Muzambinho por Tidamotos. Nós vamos dar uma olhada aqui, esse é o agrorodo, tem a função do rodo, de substituir o rodo. Durante a secagem do café nos terreiros o agrorodo ele faz o que? Ele mexe, substituindo o rodo para fazer um trabalho mais eficiente, com mais qualidade, com mais precisão. Uma moto o trabalho rende muito mais. O outro agroacessório desenvolvido aqui em Muzambinho é essa carroceria que também é acoplada a uma moto, tem marchas e facilita o trabalho e agiliza o dia a dia na fazenda. Nós estamos com a Tida que é responsável pelo desenvolvimento. Tida, por que levar a moto para a lavoura? Porque é uma forma de a pessoa trabalhar menos do dia dos animais, que é o cavalo que força bastante eles, né? A moto suporta muito mais uma carro? Isso, correto. E fica mais rápido e a pessoa trabalha menos, né? Tem procura? Muito procura, faz 5 anos no mercado e nossa, todo ano aumenta mais. E o produtor que quiser adquirir durante a Femagre, ele vai estar gastando aí quanto para fazer essa mudança na moto? Se ele tiver a moto, ele vai gastar R$ 2,200. Agora com a moto varia de R$ 3,300 a R$ 4,500. E a outra coisa importante para você, produtor, é que você tem ainda um veículo, você pode tirar esses acessórios e tem a sua moto normal aí para fazer seus passeios, o seu transporte normal. Durante a Femagre, venha visitar o Tida Motos. Você vê aí os contatos telefone e e-mail. É a sua oportunidade de ter aí na sua lavoura um produto que vai facilitar e agilizar o seu trabalho.